Música Galera, oferta da semana e oferta da semana todo mundo sabe É o dia que o Piafara tá doidão, tá doidasso Queria agradecer todo mundo aí que passou nesse feriado de 1º de maio Dia dos Trabalhadores, a loja ficou assim galera Muita gente, muita gente já saindo com seu caranguejo Com seu lambari, com a sua minhoca, com seu potinho de massa E indo fazer a deliciosa pescaria no Rio Grande Foi show hein galera Muito obrigado a todos que me deram esse voto de confiança e passaram aqui Mas vamos lá, vamos lá que no Piafara tem muitas ofertas Para essa semana, boné com proteção do pescoço Por apenas 12 reais, camuflado, tem verde, tem liso Chapéu, com proteção do pescoço também Ele fecha a botou aqui do lado, se você não quiser Muito chique viu gente, um tecido muito levinho Esta semana por apenas 12 reais, são várias cores Tem o verdinho, tem o camuflado do exército, tem o camuflado cinza, tem o camuflado marrom São várias cores de chapéu com proteção por apenas 12 reais Não esqueça hein, você não vai tomar sol por causa disso né E você que está chegando essa semana, a galera que está vindo aí pescar essa semana Pode passar, mas tem que falar que viu na oferta da semana Se não vai pagar preço normal, viu galera Vara Warzone, ela é forte aqui atrás Da Maruri, para Molinete e para Carretilha Olha aí, Vara Warzone, da Maruri, para Molinete e para Carretilha Campeã nas capturas de Piauçu e Caranhas 1,50m mais ou menos Preço? Vocês não vão acreditar 49 reais Evara Warzone, da Maruri Por 49 reais, esse piapara está doido, está doido Galera, no sentido de vestuário aí Falando, blusas, Monster 3X, MTK, Troféu, King Por apenas 65 reais essa semana Pode dividir no cartão, pode pagar à vista É super promoção, é blusas de marca, tá São blusas Monster 3X, MTK, King, Troféu Tudo à disposição, tem Mar Negro também Tudo à disposição por apenas 65 Vários tamanhos, tem infantil Mais barata ainda, bem mais barata Venha conferir Oferta da semana Só volta na próxima quinta Se Deus quiser Não deixe de aproveitar essas ofertas Não deixe de passar aqui no comercial piapara Valeu galera! Comenzão Weis Todo assim E aí E aí B E aí E aí E aí E aí E aí